Varginha possui mais de 500 quilômetros de estradas rurais e a manutenção constante dessas vias é necessária ao longo de todo o ano. Acompanhe detalhes. O Serviço de Melhoria das Estradas Rurais concentrou força-tarefa esta semana na região rural de Varginha, conhecida como Limoeiro. O secretário de Agricultura de Varginha, Marcos Foreste, comenta que o serviço de recuperação das vias do campo é necessário e acontece ao longo de todo o ano. Nós estamos iniciando o período de aula, então o ônibus escolar passa aqui em toda a malha do município praticamente, então nós estamos intensificando a melhora das estradas, porque as chuvas estragam demais, tem chovido 60, 80 milímetros numa pancada. Isso aí não tem estrada rural que aguenta, mesmo cascalhando tudo. Ontem, por exemplo, choveu aqui mais de 50 milímetros de tarde, o trabalho que foi feito durante o dia foi perdido. Então isso acontece, às vezes o povo fica bravo, mas a vida nossa rural é isso, chove demais, às vezes de menos, sempre tem problema. Todo dia tem um BOzinho, mas a gente está fazendo o máximo, as máquinas hoje estão todas em dia, então nós estamos intensificando o serviço e cascalhando, fazendo o serviço de primeira linha. Senhor Adalberto é morador na região rural do Limoeiro. Aprovou a manutenção feita pela Prefeitura. Entende que o cuidado com as estradas rurais garante pleno escoamento dos produtos do campo. É bem importante, mas tem um marquinho que olha para a estrada rural, que está dando um cumprimento certo, está suprindo todas as estradas rural e está ajudando, arrumando. Agora até nesse período que choveu bastante, se não existir esse trabalho de cuidado, complica a vida, né? Comprica a vida, porque nem a carro, suspensão, nada aguenta. Mas eu tenho um marquinho que está dando uma gestão boa para nós. Se não arrumar, fica difícil até de entrar e de sair da sua propriedade. Não tem jeito. Nessa época, agora, a gente está atacando os pontos críticos. Por quê? Porque se a gente passar patrão em tudo, não tem condição de jogar, com essas chuvas intensas, de jogar a cascalha. Então, aí que dá os B.O. Então, estamos fazendo a parte onde o ônibus está tendo dificuldade e tal. Aí já vem isso pré-colheita. No mês de abril, maio, a gente intensifica, alargando, limpando as beiradas, tirando as águas bem tiradas, né? Fazendo, limpando as caixas secas de novo, para que na colheita não dê problema. Isso é diuturnamente, esse serviço, mas a gente intensifica na colheita do café. É o que o senhor falou, que não adianta apalvorar muito, quer dizer, choveu bastante, vai dar o problema ali, mas a secretaria vai resolver. A secretaria vai resolver na medida do possível. A gente não controla a chuva, né? Então, isso aqui hoje é um exemplo. Ontem choveu demais. Então, agora estão esperando até o sol firmar, a terra dar uma firmada. Até de tarde, isso aqui já vai estar um brinco. Só quem depende de trafegar por essas estradas para trazer ou levar os seus produtos para a cidade ou para o campo, saiba a importância desse serviço. De parabéns à equipe que atua nesta empreitada.